MÁVIL NEGREIRO Destinado pra terra da revolta Onde o negro era escravo Forçado a trabalhar Trabalhava na ribeira Dentro do canavial Ou na casa das caldeiras No casarão de sinhá MÁVIL NEGREIRO MÁVIL NEGREIRO MÁVIL NEGREIRO MÁVIL NEGREIRO E os morões dos navios lotados Os negros abarrotados Os que vão morrendo são jogados ao mar E os que não morrem ainda sofrem Suas vidas nas mãos dos orixás Que dão forças pra continuar Até o fim Até o fim NÁVIL NEGREIRO 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 E os porões dos navios lotados Os negros abarrotados Os que vão morrendo são jogados ao mar E os que não morrem ainda sofrem Suas vidas nas mãos dos orixás Que dão forças pra continuar Até o fim, até o fim O navio negreiro O navio negreiro O navio negreiro O navio, o navio negreiro O navio negreiro O navio negreiro Obrigado Návio Negreiro Návio Negreiro Návio Negreiro Návio Negreiro